Este marido, ele está falando a mesma coisa que Paulo fala aqui aos Efésios Vós que andavam antes segundo o curso desse mundo A palavra curso aqui no original é cultura É cultura Então, para decodificar o que o apóstolo está falando aos Efésios Ele diz assim, ei, vocês antes andavam debaixo de uma cultura E o que determina uma cultura? O que é uma cultura? Uma cultura é a forma que nós fazemos as coisas em um determinado lugar Isso é cultura A forma que nós fazemos as coisas em um determinado lugar Você pode ter uma cultura dentro da sua casa Você pode ter uma cultura dentro da sua classe de aula Você pode ter uma cultura na empresa que você trabalha Você tem uma cultura na cidade que você mora Você tem uma cultura no estado que você mora Você tem uma cultura na nação Só que hoje, por causa da demanda da tecnologia Nós vivemos a cultura do mundo inteiro dentro da nossa casa É isso que eu estou querendo dizer para você nessa noite Então o apóstolo está dizendo assim, ei, ei, acordem Vocês não andam mais debaixo dessa cultura Peraí, que cultura é essa? A cultura desse mundo que opera os filhos da desobediência Que é governada pelo príncipe do ar Então, escute A gente fala de reino Mas o reino tem uma cultura Você não vai manifestar o reino se você não viver na cultura desse reino Antes de você manifestar o reino Você precisa conhecer a cultura do reino Porque o reino é invisível, mas ele é manifestado E ele tem uma cultura E o apóstolo falta para dizer isso Você não pode viver debaixo dessa cultura Porque nós hoje estamos sendo influenciados por uma cultura Só que para a gente apertar mais um pouquinho aqui A palavra cultura significa cultivo Que é a mesma palavra que o Senhor dá para Adão do Éden Adão, cultive a terra O que Deus está querendo dizer para Adão é isso Adão, estabeleça uma cultura sobre a terra E a cultura do reino Cultivar é você receber algo e extrair o melhor disso Isso é cultivar Por isso que quem, aqui eu acredito que poucos Tem alguns anciões que conhecem a horta, o interior Sabe o que é isso? É você pegar uma terra que ninguém dá nada E você daqui seis meses colher Isso é cultivar Cultivar a terra é isso É você pegar uma terra, você arar a terra, você virar a terra Você plantar, eu gosto disso Eu na minha casa, eu tenho um cantinho que eu planto Porque não existe nada mais precioso que você cultivar o ambiente Agora escute isso A palavra cultura é cultivo E a raiz da palavra cultivo é culto Agora deixa eu falar para você Pai, pais, filhos, jovens, homens, mulheres, meninos Eu falava para você De nada adianta você vir para o culto Se você não revela o culto Porque culto não é o que você está fazendo aqui Culto é o que você oferece dentro da tua casa Bíblicamente O apóstolo está dizendo Mas vocês Que antes Andaram Esse mundo O culto desse mundo Porque o mundo está cultuando agora Cultuando a mamon Cultuando a baal Cultuando a Jezabel Cultuando a tantas coisas O Senhor fala sobre o fermento grego Ele fala sobre Cuidado com o fermento dos fariseus E cuidado com o fermento dos saduceus Os fariseus eram os elotes da fé Eram os da lei Ele está dizendo Cuidado para você não entrar no culto dos fariseus Mas tem os saduceus Os saduceus eram judeus Que estavam trazendo a Grécia Para dentro da igreja Cuidado com a Grécia Cuidado com o fermento grego Cuidado com esse tipo de culto Então o que ele está dizendo Porque ele está me despertando hoje É isso Aí você diz assim Jovens Vós são esportes Vamos fazer um seminário aqui para os jovens Geração forte Aí você pula Você dança Você grita Você vai Você apresenta Você toma Você prega Você diz Ah eu sou forte Não, você é forte E você vencer o maligno Se você ainda não vencer o maligno Você ainda não é forte Você é fraco E você só vende o maligno Quando você vencer a cultura desse mundo E a cultura é a forma que nós fazemos as coisas num lugar Por isso que uma cultura é determinada por aquilo que você fala Por aquilo que você pensa Por aquilo que você age Tudo que você pensa vai sair na sua boca E vai manifestar na sua vida Então você diz Não, mas agora eu sou crente no Senhor Jesus Se a tua mente não desiste E a tua boca não revela O teu corpo não vai manifestar Aleluia Aleluia Eu tenho um pastor muito próximo Que estava Ficou 20 dias na Índia Quando ele chegou da Índia Os pastores que estavam na equipe dele Ele chegou no Brasil Os pastores foram presos Queimaram todas as igrejas Eles estão morrendo lá Ele me manda mensagem todos os dias Olha, olha Quando o fulano e tal O fulano e tal foi enforcado Foi morto, foi morto Mas sabe como alguém se converte na Índia Alguém se converte na Índia Beija a família